Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dá oi família! Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Gente, estamos indo ali no centro rapidinho. Na verdade nós estamos um pouquinho atrasados, né? Porque assim, aqui, não sei na cidade de vocês, mas aqui o centro fecha quatro e meia, cinco horas da tarde. Já tá fechando. Março por seis, né mozinha? E aí gente, a gente precisa ir lá pra gente poder ir lá nos correios pegar um negócio que chegou lá pra mim. E amanhã é sábado, então eu só tenho hoje pra pegar. Ou então só na semana que vem. Como eu já preciso, né, tá com esse recebido em mãos, esse encomenda em mãos pra semana que vem já tá mexendo, trabalhando. Então, não posso deixar pra depois. Então parei tudo que eu tava fazendo lá em casa. O mozinho também corremos aqui pra buscar. Também eu quero ir na loja pra eu poder ver se eu encontro um presente pra minha sogra, que ela vai fazer aniversário. E assim, eu já sei até o que que ela tá querendo, sabe? Porque parece que é uma coisa mesmo, né? Esses dias eu tava lá na casa dela e tudo mais, aí ela falou assim, Hum, onde você comprou esse aqui, esse aqui que eu tenho vontade de comprar desse jeito? Aí, aqui pode mozinho. Aí eu vou ver se eu encontro, né, isso aí que ela falou. Aí lá na loja eu vou mostrar pra vocês lá. Vamos ver se a gente acha, né? Porque essa minha aqui foi difícil de encontrar, viu? Do jeitinho que eu queria. Mas enfim, bora lá. É, mozinho também precisa comprar ração, é mozinho? É, aproveitar a viajar e já levar a ração. Tem um pouquinho ainda, mas não dá pra vencer aí na semana não. É de galinha ou de quem? De galinha. Vai comprar ração de galinha também, gente. Então, bora lá. Chuvinha por aqui, só Deus, viu? Pra fazer uma coisa dessa. Porque o calor que dava e chegou uma chuvinha abençoada aqui pra nos alegrar nesse dia que dava muito, muito calor. Olha só, gente, o tempo como que tá aqui em Brasília de Minas. Fechou. Começou a chover mais ou menos umas 3 horas da tarde. Aí o vidro já tá respingado aqui já. Mas, mozinho, parece que pra cá não choveu não. Aqui, tá vendo? Ali pra trás choveu e aqui não. Como é que pode isso, né? Choveu uma certa parte e outra não. A gente já fez assim. Tá brincando aqui. Hã? Tá brincando aqui em mim. É. Ó, gente. Dora tá com esse macacão azul, né? Eu acho que nos vídeos pra trás tudo você viu ela com esse macacão. Eu até falei, ó, Dora. Agora o pessoal vai ver e vai achar que tá gostando só ele. Mas realmente, gente, ela amou esse macacãozinho de paixão mesmo. Né, Dora? Sim. Aí, na verdade, não quer tirar mais, é? É. É aquele lava-sacó de veste. É porque ele é bem fresquinho, bem confortável. Deixa arrumadinha. E dá pra ir em qualquer lugar. Hã? E dá pra ir em qualquer lugar. Qualquer lugar. Colocou um tênis ali, ó. Bora. A Sofia tá ali com o arixo. Vou mostrar pra você. Ela tá com a jardineira dela, que ela também ama essa jardineira. A blusa. A blusa que a seguidora deu. Muito chique, hein? Tão de cartão atrás de nós. Bora lá. Primeira parada. Correios. Ai, mozinho, dá. Acho que tem vaga ali, não tem, não? Sim. Você olhou? Nossa. Então eu vou lá. Pode parar aqui mesmo e eu vou lá. Vai ter jeito, né? É uma moto. Oh, aquelas florzinhas, mozinho. Olha, umas florzinhas. Nossa, que mudinhas bonitinhas. O que que tem, mozinho? Aí. Não? Tá indo, mozinho, lá, buscar mais da hora. E vem elas lá, gente, ó. Uma caixa na mão. Chegou Cheguei Isso aqui é suave lá em casa Logo eu mostro Para vocês também Aí eu mostro certinho Para vocês o que é que Cheguei para nós Novidade, coisa boa Bora lá Qual o próximo destino Você vai me deixar na loja Depois você vai lá comprar A ração enquanto eu estou na loja Tchau 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 Gente, o que eu estava procurando aqui para a minha sogra Era uma bermuda Dessa aqui minha Tá vendo? Que pega até aqui assim embaixo Não seja curta Então foi isso que ela falou comigo Que eu estava doida procurando Então eu achei aqui da mesminha da minha Tem outros modelos aqui Mas não tem a numeração certa Sabe? Aí por isso que eu peguei da mesma da minha Aí já a moça já vai embalar ali para o presente Para poder levar certinho Por aqui já é outro dia E a gente acabando aí que não foi lá na roça da minha sogra Né gente? Porque assim A gente estava programadinho para ir Só que aí O mozinho ligou hoje cedo lá Para ver como é que estava sendo Porque ontem tinha chovido aqui E ligou para poder ver se lá tinha chovido mais, né? E como a gente pensou Lá choveu bem mais E meu sogro falou assim Que se a gente fosse, né? Era até perigoso Porque as estradas ficam bem lameadas Ficam cheias de poças bem grandes Então ele falou que não era bom a gente ir hoje, né? Então a gente deixou de ir Mas a gente ficou por aqui resolvendo algumas coisas Inclusive era para eu poder ter gravado para vocês, né? A caixa que eu peguei lá no Correios e tudo mais E assim, gente Quero dizer para vocês que assim Eu estou impressionada Com os produtos que chegou aqui para mim Que eu já vou mostrar aqui para vocês Que é, ó A progressiva A famosa progressiva, né? Das blogueiras aí A Fashion Gold Eu sou a nova influenciadora aí Da Ibera Paris Eu estou muito, muito feliz, né? Em poder participar Em poder estar usando esses produtos maravilhosos Esses produtos são bem famosos Muita, muita gente usa E sempre fala que gosta e tudo mais E lá na Ibera Paris Não tem, não é só a progressiva Por lá tem o óleo de mirra que fala Tem o pós-progressiva, né? Que depois você usa quando Você passa a progressiva Aí você vai usando o pós Tem várias coisas Tem o cronograma Eu adquiri, gente A escova progressiva Que veio naquela caixa Que eu mostrei para vocês E também veio o pós Que eu vou mostrar agora, minha E aí hoje mesmo eu corri Já fui fazer a escova progressiva Gravei todo o passo a passo Lá para o Instagram Era para me ter gravado para vocês também Mas eu esqueci Mas foca só no brilho desse cabelo Olha Vocês estão vendo? E olha que eu estou aqui Não estou com a claridade que está favorável não Porque eu estou dentro da cozinha, né? Mas ficou maravilhoso Eu amei demais E gente Só tenho que agradecer a Deus, viu? Por ter me dado aí Essa oportunidade, né? A gente está entrando nessa empresa maravilhosa E quero deixar aqui para vocês o link na descrição Para você que também quer adquirir seus produtinhos Para estar cuidando melhor do seu cabelo Só clicar aí direto no link Você vai cair diretamente lá nos produtos, tá? E vem direto de fábrica Com o link com desconto, tá gente? Então vale a pena você clicar E o produto que você for adquirir Vai estar com desconto para vocês Aqui está o meu kitzinho agora, gente Olha, da Fashion Gold E olha só Coloquei aqui na prateleira Coloquei tudo arrumadinho E aí o kit que eu adquiri, né? Foi e veio com a escova progressiva de 500 gramas Veio aqui também O uso diário shampoo Pós-progressiva E veio também Esse aqui, ó Que é um creme hidratante Hidrata e condiciona profundamente Esse outro aqui é um finalização termoativada Spray Memory E esse outro Que é um mousse pré-shampoo Que é para a gente passar Antes de estar lavando o cabelo, né? E esses dois aqui, gente É para a gente passar No pós, né? O pós da progressiva Para poder A progressiva durar por mais tempo E eu estava lendo aqui, gente Os benefícios que tem essa progressiva Olha só Benefícios progressiva Fashion Gold Ela não arde os olhos Não tem cheiro forte Não afina e nem quebra os fios Deixa o cabelo com liso perfeito E aspecto natural Ela dá muito brilho Não precisa passar pela transição capilar Rende várias aplicações Praticidade no dia a dia Pode fazer em casa, gente Assim como eu fiz aqui em casa, né? Você pode ter um resultado salão em casa Compatível com todo tipo de química Não danifica os fios Tem várias funções Além de alisar Como dar banho de brilho Soltar cachos Ou definir cachos Tirar só o frizz E armado Você é que escolhe O que quer fazer, né? Hidrata e nutre os fios Deixando muito macios Nossa, gente Cheia de benefícios E o maravilhoso E com esse pós aqui, ó Melhor ainda, né? Porque aí vai durar por mais tempo A progressiva no cabelo Estou indo aqui hoje para a roça, gente Estou quase chegando O mozinho ficou lá Na cidade, né? Lá na rocinha As filhas, né? Estão lá Estão aqui para a escola, né? A mozinha vai ajeitar Algumas coisas lá também E hoje é dia De eu vir aqui Ajudar o meu pai Vamos cuidar Daquele milho lá Que nós plantamos, gente Vamos limpar lá Ver o que tem para fazer lá, né? Tem que bater um veneno nele também Não sei se ele já Conseguiu alguém para bater Mas hoje Esse é um dos trabalhos Que nós vamos fazer Aqui hoje na roça Então, bora lá Vamos gravando aí Para vocês mostrando Como que está a evolução Aí do nosso milho O que está a evolução Uma cigarrinha Tem umas mortas dentro Tem Tem lagarta também Tem Tem rosa mexendo Tem Então, gente Nós almoçamos, né? Acabou que eu não gravei mais Já estamos ali almoçando agora Agora vamos voltar Vamos terminar ali O nosso trabalho, né? Vocês viram aí, gente Que meu primo está ali Trabalhando com burro, né? Ajuda demais Esse é um meio Que a gente tem aqui, né? Na roça De ajudar a gente Talvez vocês vão achar estranho aí Mas É um trabalho muito Que ajuda muito, né? Se não fosse Esse trabalho aí com burro Demoraria demais Para a gente Só na inchada, né? E é um trabalho, gente Que é Feito com muito cuidado, né? Para não Prejudicar o animal Não machucar o animal A terra ela é arada antes, né? Para poder não ficar uma terra dura Para não Deixar muito peso, né? Para o animal E é o que tem ajudado aqui Sabe, gente? Não tem como Não tem trator disponível Não tem mão de obra disponível, né? Para a gente estar pagando Para estar fazendo Então esse é um meio Que a gente tem aqui, né? É muito usado aqui Na região O serviço do animal, né? Como eu falei para vocês aí Com todo cuidado Sem maltratar, né? É o que ajuda demais E vocês viram aí também A evolução do milho, né? Não sei se eu mostrei direito Mas eu vou Mostrar para vocês Como que está ali bonito o milho, né? Foi Bater o veneno lá Ontem, né? Porque já tem umas pragas lá Tem umas lagartas Tem umas lagartas lá Então tem que ser combatido também, né? Porque senão Acaba de vez, né? E eu vou mostrar ali de perto Bem direitinho Para vocês verem Como que está lá Estou indo para lá agora Para a gente poder terminar A gente tem que ir embora mais cedo Porque o tempo, ó O tempo já está meio nublado Tem previsão de chuva para hoje Então tem que acelerar ali, né? O processo ali Estou aqui perto da casinha aqui Bem nos fundos aqui O milho é mais aqui Onde nós estamos mexendo Vou mostrar aqui para vocês Como que está o milho Direitinho Essa cana aqui é do meu pai O fundo aqui É um trabalho que tem que Limpar também depois, né? Depois tem que limpar E ali, gente Aqui está o milho, né? Aqui está o milho Vou passar essa aqui de cerca E vou mostrar para vocês Direito como que está A evolução dele Vou trocar a bateria Da câmera aqui, gente Olha o milho Como que está bonito, ó Só que aqui, gente Já tem essa praga aqui Que eu falei para vocês Foi batido veneno Tem uma cigarrinha Que chama, né? E tem também Uma lagarta Que come Então tem que ser Tomado providência Já bateu veneno Agora tem que observar Para ver se vai ficar tudo Tudo ok, né? Olha lá para vocês A altura que está o milho Está muito bom, né? Pela chuva Que foi pouca, né? Aí o milho Até que desenvolveu bem E hoje é dia seguinte Novamente Gente, no último vídeo Eu perguntei para vocês Se vocês queriam, né? Que a gente gravasse um vídeo Um vlog lá e cá Mozinho lá na roça da mãe dele, né? Ajudando os pais e tudo mais E eu daqui de casa Só que no dia que o mozinho Foi para a roça, gente Eu não consegui gravar nada Para vocês Porque eu fui mexer Com o quarto das meninas Arrumando o guarda-roupa, sabe? Um novo jeito de organizar as roupas Estava tudo muito bagunçado Então eu precisei tirar um tempo Para eu poder Arrumar tudo direitinho, sabe? Então eu preferi não gravar Para eu poder andar mais rápido Rápido sim, né? Que eu gastei, tipo Amanhã inteirinha Só mexendo com isso Depois eu fui cuidar das outras coisas Mas aí, gente Eu peguei e falei Ah, não Deixar só essa parte aí mesmo, né? Mas eu estou aqui explicando para vocês Não vai faltar oportunidade Para eu poder estar gravando aí Esse vlog lá e cá O mozinho de lá e eu de cá Tá? E o mozinho foi na roça Ele aproveitou também Entregou o presente para a mãe dele E, gente, assim O mozinho falou Que minha sogra amou demais A bermuda que a gente mandou para ela Dizendo ela que era realmente O que ela estava querendo, né? E precisando Então, graças a Deus por isso Fiquei muito feliz Em saber que ela gostou Nós não conseguimos ir lá, né? No dia Para a gente poder dar um abraço E tudo mais Porque era dia de aula das meninas Mas eu fiquei muito feliz Em saber que ela gostou Bom, gente O vídeo de hoje Foi um vídeo mais curto Mas foi gravado com muito, muito carinho E amor para vocês Eu quero aqui falar com vocês Para deixar aqui embaixo Nos comentários para a gente O que vocês mais amam ver aqui No canal Família Rossinha Querida O que vocês querem ver mais aqui também No canal Família Rossinha Querida Que a gente vai estar gravando para vocês, tá? Se vocês quiserem que as meninas também façam vlog Do jeitinho delas Elas vão estar gravando Ou se vocês gostam mais de vlogs Tudo junto e misturado Tipo o Lida aqui na Rossinha O que mais? Limpando a casa O que mais? Ah, também, gente Eu quero saber aqui de vocês O seguinte Se vocês querem ver aí Como foi que eu fiz Sua progressiva no meu cabelo Tudo bonitinho Que aí se vocês quiserem Eu vou estar postando Mais para frente para vocês Como que foi o vídeo Mas eu quero postar Num formato diferente, sabe? Mas eu acredito Que vocês vão gostar bastante E são produtos Vocês sabem aí Que eu falei para vocês Produtos de qualidade Produtos excelentes E vale a pena adquirir Então não se esqueça Eu vou deixar o link Aqui embaixo para vocês Para quem quiser adquirir os produtos Lembrando que A Ivory Paris Não vende somente progressiva Mas vende cronograma capilar Vende também o pré-shampoo Tem o kit pós progressiva Também que é maravilhoso Para manter isso progressiva Por mais tempo Tá? Então tem vários produtos Vou deixar os links aqui Vocês vão dar uma olhadinha No site da loja Se quiser estar adquirindo Pode adquirir tudo certinho Que é super confiável Tá bom? Então um grande beijo No coração de cada um de vocês Seguem todos na paz E nós te vemos No próximo vídeo Tchau gente Grande beijo e abraço